Não, e tem cidade, ô Jansen, tem cidade que a gente vai fazer show às vezes, tem 10, 12 mil habitantes, a rodoviária, eu fui uma cidade uma vez, que se o nome é rodoviária tinha espaço pra um ônibus, só estacionava um ônibus. Vou contar, vou contar os pnp que a gente já teve em estrada. É, cara, olha, mas é verdade.